Vou te ensinar a sampliar pra tu largar de ser otário Quem mandei o DJ bolado, o terror dos pontos braços Sua sequência de bordão, tu vai ficar de bigode Só se é o pior pesadelo, e comigo ninguém pode Só se é o pior pesadelo, e comigo ninguém pode Vou te ensinar a sampliar pra tu largar de ser otário Quem mandei o DJ bolado, o terror dos pontos braços Sua sequência de bordão, tu vai ficar de bigode Só se é o pior pesadelo, e comigo ninguém pode Vou te ensinar a sampliar pra tu largar de ser otário Quem mandei o DJ bolado, o terror dos pontos braços Sua sequência de bordão, tu vai ficar de bigode Só se é o pior pesadelo, e comigo ninguém pode Para de esculachar, eu não vou ter muito trabalho Tu não passa de um corno, tipo do safado Que só sabe tomar bola, e sacode aqui sou eu Você é o pior pesadelo, bolado que te fudeu Para de esculachar, eu não vou ter muito trabalho Tu não passa de um corno, tipo do safado Que só sabe tomar bola, e sacode aqui sou eu Você é o pior pesadelo, bolado que te fudeu Você é o pior pesadelo, bolado que te fudeu Você é o pior pesadelo, bolado que te fudeu